Pois é, e aqui na escola Paulo Flora, eu tô com uma turminha legal aí que veio participar aí da reinauguração, da entrega dessa escola reformada e da festa junina também, não é? É. Qual é o teu nome? Pietro. Então, você estuda o que aqui? Quinto ano. Faz o quinto ano, né? E aí, o que você viu de novo aqui? O que melhoraram? O campo tá melhor, tiraram o lixo, pintaram a barra. Então o campo ficou legal pra jogar agora? Ficou, ajeitaram ainda a escola. Coisa boa, né? E o seu nome? Anderson. Anderson, que idade você tem? A sua idade? Dez. Dez anos, né? O que foi que você viu de novo aí? Tá gostando aqui na escola? Tô. Pintaram a escola, reformaram os banheiros. Coisa boa, né? Vamos conversar com outro aqui. Qual é o teu nome? Robson. Olha aí o Robson aí, ó. Grandão, Robson. Qual é a tua idade? Onze. Você faz o que aqui? Quinto ano. Quinto ano, né? Então, viu? Melhoria, as coisas novas por aqui? Tá bonita a escola? Tá. Gostou? Gostei. Coisa boa, não é? Então, agora vai estudar mais ainda, vai brincar, se divertir, né? Tudo com o maior prazer agora, né? Tudo bonito, tudo novo, né? É. Coisa boa. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. É? Obrigado, viu? Olha só. Cadê o outro aí? Quer aparecer, não? Pois é, olha aqui. Todo mundo aqui, na RAC TV. A Prefeitura Divertido Lério reformando as escolas, doze escolas reformadas e entregando, olha, essa escola aqui, a Paulo Flori com festa junina pra garotada. Não é isso? Vai dançar forró? Sim. Tudo muito gostoso? Sim. Sim. E coisa boa. Festa junina. Tá vendo aí o depoimento da criançada? E você sabe que criança não mente, né? Elas falaram tudo o que viram na reforma da escola Paulo Flori. E a gente volta daqui a pouco com mais um bloco do Olá Pernambuco, aqui na RAC TV. Não sai daí. E você sabe que criança não mente.